Dan Solarverse 5681, o que você queria para Injustice 3, o game? E olha, eu sinceramente queria que alguns personagens, tipo o cara de barro, o homem borracho, o mutano, aparecessem. E que a história não só seja boa, como também dê um ótimo encerramento pra franquia. Esqueleto VT, qual o seu esporte favorito? Eu não tenho esporte favorito, mas quando eu era pequeno eu gostava de beisebol. Fora do posto otaku, qual foi a coisa mais bizarra que você já viu na internet? Foram duas coisas, estranhamente elas foram sexuais. E não é porque eu pesquisei, é porque eu estava clicando em perfis aleatórios e de repente me apareceu o vídeo e uma imagem. E com a história dessas benditas duas coisas, simplesmente o vídeo do Eu te amo, caramelo, que eu fiquei perturbado, que pra quem teve a sorte de não ver o vídeo é basicamente um caramelo abusando de uma criança. E o outro foi que eu cliquei no perfil aleatório do Instagram e fui vendo as imagens, até que eu me deparei com uma imagem de veras perturbadora. Uma criancinha dentro de um ônibus apoiada naquelas barras de metal com a cara no estilo arregaô. Você sabe o que eu tô falando, arregaô é muito comum em hentai. E do lado tem um círculo que seria a visão interna e lá tem insetos, dando a entender que os insetos estão dentro da menina e os movimentos estão provocando um tipo de prazer. Cara, eu fiquei tão enojado que eu imediatamente denunciei a conta. Agora, se ela caiu, eu não faço a menor ideia. Icaruzu, você conhece Scott Pilgrim? Se sim, o que você acha? Não sei direito, mas sei que é uma série da Netflix. Sim, eu conheço Scott Pilgrim e eu particularmente gosto principalmente do filme. Dei em Solar Verse 5681, por que o lobo da morte de Gatbotas 2 é tão superestimado? Porque ele tem presença, é um vilão muito bem construído, aquele vilão força da natureza e também muita gente supõe que a morte é a força mais poderosa e que absolutamente ninguém está livre dela. Cine J.E., tu viu a polêmica que teve com a dublagem do Narutipuda, hein? Não fiquei sabendo, é atual essa? Vídeos aleatórios, 1275. Você acha que o Jovens Titãs era melhor no início, mas depois foi piorando? Jovens Titãs em ação, é o que vocês referem, né? Porque se for, eu não acho. Agora, se for o Jovens Titãs clássico, não, eu não acho. Você gosta do Godzilla? Não sou muito fã fora do Posto Otaku. Na sua opinião, qual é um jogo ruim com uma música boa e um jogo bom com uma música ruim? Eu nunca prestei atenção nessa questão de música boa em um jogo ruim e vice-versa. The Insolarverse 5681. Você já viu Murder Drunk, se sim, o que você achou? Sim, eu já vi e achei bem legal. Principalmente por ter dubladores oficiais. Arthur, o melhor é 557. A Liga da Justiça poderia vencer o Ultron? Acho que sim. O Flash poderia vencer o Sonic XZ? Sim. Tem Solarverse com 1681. O que você acha das pessoas que ficam comentando? Errei, fui Raulzito em vídeos de criança ou de personagens de criança? Na minha opinião, isso é nojento e bem idiota. As pessoas até podem falar que é só uma piada, mas pra isso não é uma piada. Pois Raulzito é um criminoso pedo. Eu acho também ridículo, péssimo e pedofilia é um negócio que é muito difícil de brincar e eu não acho engraçado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dá o seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, se inscreve no canal e tchau. Tchau.